Esse passeio de moto que está sendo convocado por algumas pessoas, alguns militantes nas redes sociais, e eles prometem amanhã, sábado, vir para São Paulo. Não se sabe ainda o trajeto exato, mas se fala de um encontro ali na Zona Norte, perto do Sambódromo, e ele deve seguir talvez em direção a Jundiaí, Campinas. Queria saber aí a sua opinião a respeito disso. Fabiola, no final de uma semana em que o presidente perambulou pela conjuntura, esgrimindo uma falsa auditoria do Tribunal de Contas da União para sustentar a tese de que há uma supernotificação de mortos por Covid, num país em que todos sabem que o que existe é uma subnotificação de mortes, esse mesmo presidente vai promover um novo passeio de moto. Um dos promotores do evento, o pastor Jackson Vilar, ele promete sortear uma linda moto aos participantes no final do evento, para atrair mais gente. Nesse cenário, a única coisa que parece fazer sentido nesse evento do final de semana, Fabiola, é o nome do evento. O nome é Acelera para Cristo. A prioridade dos protagonistas desse encontro parece ser, de fato, acelerar o encontro dos incautos com Cristo. O presidente está acelerando o encontro das pessoas que vão compartilhar com ele desse passeio, ele está elevando o risco de acelerar o encontro dessas pessoas com Cristo. Não faz o menor sentido. E você verificar que o presidente da República está estimulando esse tipo de coisa, é muito triste que a gente tenha chegado a esse ponto. E você observar, como já observamos, que a oposição reage da mesma maneira, já realizou uma grande manifestação pública, no momento em que a gente se encaminha para a marca fúnebre de 500 mil mortos, e essa mesma oposição organiza novas manifestações. Então, nós estamos chegando, a situação do país está se aproximando da fronteira do paroxismo. As pessoas estão perdendo o bom senso. Esse é o cenário. Então, mais uma vez, no final de semana, quem sabe a gente encontra lá o general Pazuello novamente. Exatamente.